40 associações micro-regionais receberam do governo de Minas recursos da ordem de 20 milhões de reais. A assinatura dos convênios foi no Palácio Tiradentes, com a presença de deputados estaduais, secretários municipais e prefeitos. Cada associação recebeu 500 mil reais para comprar máquinas e equipamentos. Esse impulso que o governo de Minas vem dando à nossa associação, que é a AMA, a Associação da Microrregião da Metiqueira, vai ser muito importante, não para o município de Oliveira Força, como para toda a região. Estamos recebendo uma reta escavadeira, um caminhão báscula e um rolo compressor, que é o que a gente mais precisa. O programa de fortalecimento e revitalização das associações de municípios começou em 2009, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. De acordo com o secretário, Bilac Pinto, é a segunda vez que as entidades recebem apoio financeiro. Nós estamos fazendo mais uma liberação de recursos, que é para que cada vez mais esses municípios, através do processo de associativismo, eles possam estar à frente de solucionar as grandes demandas que são apresentadas a eles. O governador Antônio Anastasia disse que o programa gera desenvolvimento para as regiões. Temos de fortalecer o município, de todos os tamanhos, para permitir que o cidadão que lá habita tenha oportunidades de vida no município. Lá ele tenha emprego, saúde, segurança, educação, acesso, moradia, para que ele tenha a opção de ficar ali com a sua família e fazer a sua vida na sua cidade natal e não ser expulso da cidade pela absurda e absoluta ausência de oportunidades. Obrigado. Obrigado.